Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal, a gente vai mostrar o Corsa aqui rapaziada, pensa em um Corsinha top, beleza mano? Como que é seu nome? Lucas. Faz tempo que você está com o Corsa? Faz dois anos. Dois anos? Dois anos. E o que que você já fez nele aí? Cara, minha história é que esse carrinho, eu tinha um Fusca, né? Acabei desistindo do projeto que o Fusca estava ficando caro na época e precisava de um carrinho confiável para o dia a dia, né? Aí pensei, acho que eu vou abraçar um Corsinha, né? O que eu procurei, cara, só achava lixo, carro quebrado, até que eu achei esse. Esse carro é o seguinte, o dono começou a reformar, pintou tudo, mas ele não terminou. Estava faltando coisa por dentro, aí o documento do carro estava enrolado, aí o cara fez um preço bacana para mim, acertei o documento em plena pandemia. Nossa! Tudo fechado, demorou seis meses a brincadeira. Comprei o carro, fui levantando, suspensão ruim, elétrica estava muito ruim, tudo ruim. Aí aos poucos fui comprando um para-choque aqui, rodinha ali, fui levantando. Comprou o para-choque novo? Isso. Ele já tinha o capô do 2000. Então, isso que eu ia falar para você agora, porque esse para-choque é do mais novo, né? É do mais novo. Então, ele já tinha o capô do 2000, só que ele estava com o para-choque original ainda. Só que a frente não casava. Ficava um vão assim, sabe? Aí eu acabei optando em já colocar o para-choque 2000 de vez. Ficou da hora pra caramba, meu. Muda a frente do carro, né, meu? Olha isso. Está alto ainda que não sobrou verba para baixar, né? Ah, mas já, já é. Logo, logo fazer uma... É, um passo de cada vez, né, meu? Fazer uma suspensãozinha pneu para lama aí. Olha que da hora, meu. E a interna dele, está original? A interna está original. O painel eu tive que trocar, porque eu troquei o câmbio, né? Coloquei o câmbio moderno. Acabei tendo que trocar o painel também. O câmbio... Que câmbio que você está usando aí? O câmbio do Corsa Joy. É curto pra caramba. Ele é mais curto a marcha? Bem mais curtinho. A relação é mais curta. Mas o carro anda mais daí? Ainda mais. Só não tem tanta final, né? Ah, entendi. Por ser 1.0, fica bacana na cidade, né? Só na estrada que fica meio amarrado. Ah, ele urra a 100, 110, você fala? É, mais de 120, você já começa a forçar o motor com esse câmbio. Ah, então, eu estava... Minha moeda é um Celta, sabe? Eu queria fazer uma... Eu estava querendo fazer uma mudança de câmbio pra quê? Pra quinta ficar mais longa, porque o carro urra em 100, 110, mano. É. Eu queria colocar um câmbio mais longo, sabe? Eu sofro do mesmo problema. É. Pô, mas está zero o carro aí, meu. Olha que da hora. Colocou os detalhinhos na placa aqui, ó. O que eu penei pra achar foi isso aqui, cara. Olha o aeropólio, velho. Na verdade, eu queria do GSI, né? Só que eu queria do GSI no plástico preto. Você, infelizmente, não acha mais. O que você acha hoje em dia? Réplica feita de fibra e brincando. Você paga mil reais no aeropólio desse. Caramba. Essa do GSI é foda. Ah, mas está zero o carro aí, mano. Está zero, hein. Aí, ano que vem, se Deus quiser, eu pretendo subir um motorzinho maior aí. Talvez trocar a injeção inteira. Ele é o MBFI? Não, ele é EFI. É EFI. Isso, um bico só ainda. Ah, sim. Tem um MPFI, não é? Isso, a partir de julho de 96 já muda pra MPFI. Ah, sim. Ele é quatro bicos. O meu é das últimas safras de um bico só. Ah, entendi. Porque o meu é de 96. O meu é de maio de 96 e em julho ele já vira quatro bicos. Olha ali aqui. É o da hora do volante que você colocou ali, mano. Então, esse volante é uma réplica do... Acho que do Cruze novo, né? Cruze RS. Peguei na Shopee. Peguei na Shopee, mano? Na Shopee. Eu já peguei várias coisas na Shopee, mano. Peguei o biquinho da roda. Peguei bastante coisa lá, meu. Tem muita coisa que a Shopee salva. Salva e barato, né? É. Bem mais barato que os outros lugares. Aí o motor... Tentei melhorar um pouco a estética, né? Foi lavado. Fiz uma pinturinha na tampa de válvula. Usa um filtro esportivo. É. Quando eu peguei esse carro, os donos usavam água da torneira. Nossa. Agora você tá no aditivo só. Agora no aditivo. Ai, que da hora, mano. Ah, mano. É aquela pegada de bagulho. Se você vai mexendo, mano. A hora que você vê, o bagulho já tá do seu jeito. E é um carro do dia a dia, né, mano? É. Fazendo uns pouquinhos. Econômico pra caramba, né? Econômico. Esses caras aqui econômicos pra caramba. Na época, antes de eu pegar o solto da moeda, nós tínhamos atrás de um Corsa aí. É difícil achar inteiro, né, mano? Difícil, mano. Difícil, cara. Eu acho que nós ficamos uns cinco meses procurando, cara. Eu só achava muito, mano. Muito. É. Porque assim, é um carro, rapaziada, econômico. Então a galera, meu, cai matando em cima desses carros. Porque, meu, não tem carro melhor pro dia a dia. Fala aí. É, e é um carro que praticamente não dá manutenção, mano. É. Aí nós achamos o Sautinha lá que tava no orçamento e tava bonzinho. Tinha coisa pra fazer também. Mas é um carro que tava um pouco melhor que os outros que nós foi ver. O carro passou de dez anos, meu amigo. Mas que coisa pra fazer não adianta. E ainda tem coisa pra fazer lá, né? Ainda tá fazendo ainda. Ah, mas essa aqui é a graça, né, mano? É. A hora que acaba, parece que, ah, acho que eu vou vender o carro e começar outro. É. Bem isso. Lasanheira é isso aí. Ah, mas é da hora, meu. Aí top demais, rapaziada. Corsinha. É windy, né? É windy. Corsinha windy, top. E é isso aí, né, meu? Top demais o Corsinha. Conforme o menino vai atualizando o projeto, né, meu? Conforme se for rebaixar, se for mudar de roda, perfil, pneu, né? A hora que subir o motorzinho novo, eu dou um toque pra você. Demorou, então. Aí quem sabe nós marca pra dar uma volta daí. Vamos, demorou. Demorou. Mano, Deus abençoe. Oi, eu agradeço, cara. Tchau, pede mais. E mais um vídeo no canal, né, rapaziada? Cortinha wind aí, ó, nos eventos. Segunda vez que nós já trouxemos no evento, foi? Outra, eu não lembro, né, que foi? Ou é autozone. É verdade, autozone. E é isso aí, meu. Bora, rapaziada. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, fui. Bora. Valeu, mano. Nóis.